Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um exercício sobre baricentro e momento de inércia, então aqui eu tenho uma figura, que ela é um perfil U, onde eu não tenho nenhum valor do momento de inércia tabelado, ele só me dá a figura e pede para saber qual é o momento de inércia em relação a X e qual é o momento de inércia em relação a Y, só que o momento de inércia que a gente vai ter que fazer é sempre em relação ao centro de gravidade, A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a posição do centro de gravidade, então eu já deixei montado aí quais são as operações que eu vou ter que montar com essa figura, então eu vou partir do que? Eu vou partir de um quadrado aqui, que seria 20 mais 60, 80, então ele vai ter 80 de altura com uma largura também de 80, então eu vou ter aqui um quadrado de 80 por 80, que é exatamente a parte externa desse nosso elemento aí, 80 por 80. Eu vou subir trair um retângulo, olha aqui, eu estou marcando aqui a altura dele que é 60, com a base dele que é de 40, vou ter que fazer o seguinte, vou ter que fixar um sistema de coordenadas aí para poder começar a fazer meus cálculos, Então eu vou fixar um sistema de coordenadas em relação aqui, em relação aqui ó, ao X que eu vou colocar nessa linha e ao Y que eu vou colocar nesta parede aqui ó, então quer dizer que meu Y vai estar aqui e meu X vai estar aqui, para que? Para poder primeiro descobrir o centro de gravidade, essa figura eu desloquei aqui 20 milímetros né, então eu vou colocar meu X aqui ó, 20 milímetros deslocado, então aqui vai estar meu Y, e aqui também está deslocado 20 milímetros já, aqui está meu X, então esse valor aqui é de 20, que já foi deslocado, aqui eu também tenho 20 milímetros, a partir daí eu vou determinar o que? Eu vou determinar as posições para essa figura em relação a esse eixo que eu acabei de colocar aí ó, então esse quadrado eu vou marcar o centro de gravidade dele, que vai ser metade da base, que vai ser metade da altura também que é 40, para esse retângulo aqui ó, eu vou marcar a figura, depois eu pego em relação ao eixo, então aqui ele tem a altura de 60, então ele vai ter 30, e vai ter aqui 20, em relação ao eixo Y tem 20, mais 20, em relação ao eixo X ele tem 20, mais 30, 50, observa que eu vou fazer uma subtração, então quer dizer, eu vou pegar a parte externa, vou subtrair esse retângulo daqui, com isso eu já deixei uma tabela aqui pronta, essa tabela que está pronta aqui, a gente só vai preencher com os valores em relação ao que nós acabamos de colocar, então aqui eu vou ter a figura, que eu estou trabalhando, a área, que é uma característica que a gente vai precisar, o XG, o YG de cada uma das figuras, aí eu vou fazer XG vezes a área, e vou fazer YG vezes a área, então a nossa figura 1, que seria essa daqui, é o nosso quadrado aí de 80 por 80, vai ser 80, vai ser 80, vezes 80, que vai dar uma área de 6 e 400, posição do XG, 40, posição do YG também é 40, aí eu vou fazer XG vezes a área, e YG vezes a área, então 40 vezes 6 e 400, vai dar 256 mil, para XG vezes a área, e 256 mil para YG vezes a área, vou subtrair da figura 2, quem é a figura 2, a figura 2 é aquele retângulo, que ele tem base de 40, altura de 60, então vai ficar 40 vezes 60, vai me dar 2 e 400, o XG daquela figura 2, vai ser 40, porque 20 mais 20, o YG dessa figura aqui vai ser 20 mais 30, então vai ser 50, XG vezes a área, 40 vezes 2 e 400, eu vou ficar com 96 mil, YG vezes a área, 50 vezes 2 e 400, 120 mil, e aqui eu vou obter a minha figura total, quem que é a minha figura total? vou subtrair a área 1 menos a área 2, que vai dar 4 mil, lembrando que nós estamos trabalhando com milímetro, vou subtrair o XG vezes a área 1 e o XG vezes a área 2, que vai dar 160 mil, mesma coisa aqui, 256 mil menos 120 mil, 136 mil, lembrando que quem manda aqui é exatamente a operação que você vai fazer ali em cima, a soma das figuras, tá? Então se você fizesse soma de 3 retângulos, teria que dar o mesmo resultado, então para eu descobrir o meu XG vezes a área, então XG, é, XG vezes a área, a soma dele, né, dividido pela soma da área, então, soma de XG vezes a área, dividido pela soma da área, dividido pela soma da área, isso aí vai me dar XG vezes a área, 160 mil, dividido por 4 mil, isso aí vai dar um XG igual a 40, peça simétrica teria que coincidir mesmo, né, YG vai ser soma dos YG vezes a área, dividido pela soma da área, então, aqui nesse caso, vai ficar 136 mil, dividido por 4 mil, isso aí vai me dar 34, então já descobri a posição do centro de gravidade da figura total, né, a partir daí, eu vou pegar, eu vou obter as distâncias, para eu poder calcular o momento de inércia, só que eu vou ter que observar o seguinte, eu vou ter distâncias em relação ao centro de gravidade que eu acabei de calcular, tá, então aqui, a minha peça que eu acabei de encontrar, o XG dela, ele vai estar localizado aqui, né, a 40 milímetros a partir da parede do lado esquerdo, então, esse aqui vai ser o nosso XG, 40 milímetros, e o nosso YG vai ser, a partir da base, ele vai ser 34, então, aqui, 34, com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar das distâncias de cada uma das figuras em relação ao centro de gravidade, então, XG coincide com o XG das duas figuras, né, 20 mais 20 vai dar 40, e aqui também vai dar 40, porém, o Y já não, ó, o Y dessa figura, ela tá com 40, só que a posição da peça é 34, quer dizer que o Y vai ser a diferença entre eles, então, essa figura aqui, ó, ela vai ter um Y de 6, que é a diferença do que eu tenho da peça, ou melhor, da figura, em relação à peça, pra essa figura aqui, ó, ele tem 30 com 20, 50, como a posição aqui é 34, então, ele vai ter 16, então, eu vou marcar aqui a distância que vai ser 16, essa distância que me interessa, tá, porque eu tenho aqui 34, que seria a distância, o centro de gravidade tá a 50, então, quer dizer que essa distância aqui vai ser de 16, aqui a mesma coisa, né, então, eu tenho 40, isso aqui tem 34, 40 menos 34 vai dar 6, pra que que eu fiz isso? Eu vou fazer uma nova tabela, onde eu vou ter aqui a figura, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz anteriormente, a área, agora eu vou pegar meu XI, meu YI, o momento de inércia em relação a X, o momento de inércia em relação a Y, seria centro de gravidade, é, o XI quadrado vezes a área, o YI quadrado vezes a área, e aqui eu tenho o IX total, e o Y total, por que que eu fiz X quadrado vezes a área, Y quadrado vezes a área? Tô aplicando o Teorema de Steiner, no Teorema de Steiner, ele diz, se eu partir de uma condição, pra poder determinar, o meu momento de inércia, eu tenho que utilizar, a fórmula do Teorema de Steiner, então, a minha figura 1, continua sendo o meu, quadrado de 80 por 80, só vou repetir a área aqui, que é 6 e 400, a distância em relação a X, né, que eu tenho aqui dos meus eixos, pra XI, vai ser zero, por que vai ser zero? Porque o X aqui, ó, coincide com o X, figura e peça, porém, meu Y, ele é 6, o momento de inércia de um quadrado, vai ser base vezes altura ao cubo, sobre 12, então, é 80 vezes 80 ao cubo, sobre 12, isso aí vai dar, 3, 4, 1, 3, 3, 3, 3, vírgula, 33, como é um quadrado, vai ser base ao cubo, vezes altura, sobre 12, vai dar a mesma coisa, 3, 4, 1, 3, 3, 3, 3, vírgula, 33, depois, meu X quadrado vezes a área, vai dar zero, meu Y quadrado vezes a área, então, seria 6 ao quadrado, vezes 6 e 400, isso aí vai dar, 230 e 400, agora, pra eu chegar em X total, o X total vai ser, o I X, mais Y quadrado vezes a área, então, quer dizer, pra eu chegar em X total, eu vou pegar o I X, mais Y quadrado vezes a área, e pra eu chegar em Y total, eu vou pegar o I Y, mais X quadrado vezes a área, que é sempre em relação ao eixo que eu estou trabalhando, né, então, se eu estou fazendo o I X, eu vou somar com Y quadrado, se eu estou trabalhando com Y, eu vou trabalhar com X quadrado, então, agora, eu vou fazer a soma dos dois aqui, então, somando, esse I X com Y quadrado vezes a área, ele vai ficar com 364, 3733, vírgula 33, e meu Y, como aqui deu zero, ele vai repetir, 341, 3, 3, 3, 3, vírgula 33, figura 2, é um retângulo, é o mesmo retângulo que a gente fez anteriormente, a área, eu só vou repetir, que é 2 e 400, o X continua sendo zero, porque ele coincide, o centro vai coincidir, porém, meu Y vai ser 16, aqui no I X, base vezes a altura ao cubo, base 40, altura 60 ao cubo, sobre 12, isso aí vai dar 720 mil, agora o outro, 40 ao cubo, vezes 60, sobre 12, isso aí vai dar 320 mil, X quadrado vezes a área vai dar zero, 16 ao quadrado, vezes 2 e 400, isso aí vai dar 614, 400, vou somar agora, o que eu tenho de X, com Y quadrado, que vai dar, 1, 3, 3, 4, e 400, eu vou somar, o que eu tenho de Y, com X quadrado vezes a área, então é só repetir, o que eu calculei ali, 320 mil, observa agora a operação que eu vou fazer, a mesma operação que eu fiz na parte de cima, na tabela de cima, eu vou pegar a primeira figura, vou subtrair, da segunda figura, 6 e 400 com 2 e 400, vai dar 4 mil, independente do que você fizer ali, o resultado tem que ser o mesmo, e eu vou subtrair, esse Ixt, desse Ixt aqui, então vai ficar, 2, 3, 0, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, vírgula, 33, e aqui, 3, 0, 9, 3, 3, 3, 3, vírgula, 33, e 3, 3, então quer dizer que meu Ixt total vai ser 2, 3, 0, 9, 3, 3, 3, vírgula, 33 milímetros a quarta, e meu Ixt total vai ser 3, 0, 9, 3, 3, 3, 3, vírgula, 33 milímetros a quarta, essas grandezas são muito utilizadas quando você vai calcular flexão de uma barra. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, deixe seu like aí, faça sua inscrição no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.